E aí gente, como é que vocês estão? Hoje eu vou falar de um negócio que eu não tava muito afim de falar Mas... Primeiro eu não consigo pensar em outro assunto E depois que eu acho que é um assunto que a gente precisa falar Bom, saiu um trailer novo aí do Esquadrão Suicida E sempre que sai um trailer, uma foto, alguma coisa nova Eu comento em algum lugar que Quanto mais coisa eu vejo, mais desmotivada eu fico pra assistir o filme E sempre tem alguém que vem e me pergunta por quê E eu vou responder isso com uma palavra Arlequina Apesar de eu não ser a maior conhecedora da DC Comics Às vezes tem um personagem ou outro por quem eu tenho um carinho especial E a Arlequina é um desses personagens Eu não ligava pra ela até uns tempos atrás E eu resolvi ler o quadrinho mais atual dela Que muita gente tava dizendo que tava muito legal e tal E eu comecei a ler exatamente naquela época que saiu o volume Que ela enfrentava o Coringa E eu comecei a ler muito mais sobre a Arlequina E gostar muito dela E apesar de em vários momentos a representação dela ter sido bem problemática Eu sempre achei muito legal a personagem dela E como principalmente na versão atual Ela consegue se livrar do relacionamento abusivo com o Coringa Então por causa disso eu sempre presto muita atenção nela Em todas as coisas promocionais que aparecem do Esquadrão Suicida E até agora eu fiquei bem decepcionada com tudo que eu vi em relação a ela No começo do ano eu escrevi um texto que provavelmente é o texto mais lido do blog E que deu muita polêmica Que se chama Personagens ficcionais não escolhem a própria roupa Que eu falava dessa questão de personagens serem super sexualizadas E os caras falarem que a personagem pode escolher a roupa que ela quiser usar Como se a personagem fosse uma pessoa, fosse uma mulher na vida real Que pudesse realmente escolher a roupa com que quer sair Obviamente eu não posso julgar o filme a partir de trailers Eu não sei se o filme vai ser bom, se não vai ser Mas o que eu posso dizer é que até agora Tudo de trailer que a gente vê da Arlequina É uma coisa muito sexualizada e que tem incomodado muitas mulheres Não só eu, né? Enfim, eu já arrumei muita briga por causa dessa questão da roupa da Arlequina É perfeitamente possível que uma mulher que gosta de se vestir com roupas curtas Olhe pra Arlequina e veja um tipo de representação Eu acho que isso é completamente possível, completamente válido Só que a galera tá esquecendo que a Arlequina tá indo pra uma batalha durante o filme A gente vê os homens estando ao lado dela E todos eles estão com armaduras E ela está com um short minúsculo E eu até li umas moças falando que às vezes o short poderia ser melhor pra ela se movimentar Mas eu tenho certeza que aquele salto finíssimo e gigante não é bom pra lutar E eu detesto quando a gente tá falando dessas coisas E aí vem um cara pra falar Ah, mas é claro que ela vai se vestir assim num ambiente de luta Porque ela é louca Tipo, cara, não faz isso Eu não sei dizer nem em quantos níveis essa argumentação é problemática pra caramba Só que assim, mesmo que o cara continue insistindo Que a personagem pode sim escolher usar aquela roupa Eu tenho certeza que o cara não vai encontrar argumento Pra dizer que a personagem escolheu aquele ângulo de câmera Que em um trailer foca na bunda dela E no outro vai subir enquanto ela tá trocando de roupa Não satisfeito, a piada da cena é todo mundo parando pra reparar na Arlequina de calcinha e sutiã Sério, mesmo A gente tá num momento em que isso tem sido muito falado E aí enquanto você vê algumas pessoas preocupadas em fazer personagens, mulheres Que tenham uma representatividade melhor Que não sejam feitas só pra agradar homem A gente tem uma personagem como a Arlequina que podia ser ótima Pra mostrar uma mulher que sofreu um relacionamento abusivo Uma personagem que pode sim ajudar muitas moças a se empoderarem Sendo resumida, a gostosa não tem uma coisa no Esquadrão Suicida que apareça Que não sexualize a Arlequina E também há outras personagens Mas é que no caso a Arlequina acaba virando o maior alvo disso E aí tem toda aquela coisa de um dia desses ter saído um volume do quadrinho dela Onde ela supera o Coringa Onde ela fala pra ele que ele não tem mais nenhum poder sobre ela Mostrando que ela conseguiu colocar esse relacionamento abusivo pra trás E ficar mais forte Então por mais que em vários momentos a representação dela não tenha sido boa Esse quadrinho foi uma mudança ótima pra história dela E uma mudança empoderadora E aí nesse momento não só da história da Arlequina Mas também na história de representatividade e de feminismo mesmo E de todas as discussões que estão acontecendo Os caras insistem em colocar ela pra ser sexy Pra atrair o olhar masculino Talvez eu assista o filme e ela tenha um desenvolvimento muito legal Mas o que eu tô reclamando aqui é como a imagem dela está sendo vendida Nessa hype toda que tá se formando em volta do Esquadrão Suicida Ela tá sendo vendida como o objeto Como a personagem super sexualizada É por isso que eu não consigo ficar animada pro Esquadrão Suicida Eu provavelmente vou ver E eu provavelmente vou falar alguma coisa sobre o filme E talvez até tenha coisas do filme que eu goste sim Só que do jeito que a personagem dela tá sendo vendida Eu não consigo ficar otimista em como ela vai se representar no filme A Arlequina é muito mais que um objeto sexual Ela é muito mais que uma personagem bonita pros caras verem Hoje eu já vi muitas mulheres vendo ela Encontrando força na personagem E se empoderando principalmente depois desse volume Em que ela finalmente dá um ponto final na história dela com o Coringa Então por isso que muita gente tá reclamando da Arlequina nesses trailers Por isso que tem tanta mulher falando que tinha que ser de outra forma a representação dela Que tá decepcionada com o filme E sabe, aquela coisa sempre Não é mimimi, a gente não tá inventando, não é pele ovo É ofensivo Eu olho e eu fico incomodada Não sou só eu São várias mulheres que tão olhando isso e ficando incomodadas Enfim Eu não queria tocar nesse assunto Porque as últimas vezes que eu toquei nesse assunto Eu tive muito problema Muitos comentários bem pesados Direcionados a mim Mas a gente precisa falar disso Porque saiu o novo trailer e eu fiquei incomodada tudo de novo É isso aí, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, não esquece de dar joinha Se inscrever no canal Curtir Ideias em Rocha no Facebook Também visitar o blog porque tem outras coisas lá Ainda estou participando do VEDA Então se você quiser me ajudar com o tema Escreve aí nos comentários sobre o que você quer que eu fale É isso aí, a gente se vê no próximo vídeo